Aqui já miou, só aqui já miou já Aqui já miou, tá louco Oi, 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 oi Tamo indo, posto da favela Fala assim, Patrick, segura aí que eu tô indo aí Ele capotou o carro Ele capotou? Beijo, beijo Meu Deus Vai, vai, vai Será que a criança tá com ele não, bora? Se Deus quiser não Nossa, se tiver miocos, se tiver miocos, sério mesmo Tá louco, tá louco Tiver lá miocos Tiver lá miocos, miocos pra carai Vai, foi, vai Bora, acelera esse carro, velho A gente tá comendo ainda? A arma não vai vir na mão, fodeu Ainda não Bigador, tá? Não, mas não é se puxa lá na hora Imagina ele puxa e bota nós dois Tá louco Imagina ele saca e bota nós dois Aí fodeu